Hoje é aniversário de Salvador, capital da Bahia e primeira capital do Brasil que completa, esta sexta-feira, 475 anos de fundação. E para comemorar esse dia, o Aratuon explica para você, em tópicos, por que Salvador é uma das cidades mais importantes do Brasil. Bom, eu não vou falar sobre tudo aqui, obviamente, né? Até porque a matéria completa está lá no aratuon.com.br. Mas a história de Salvador começa oficialmente em 29 de março de 1549, com a expedição portuguesa que chegou ao local conhecido hoje como Porto da Barra, a fim de fundar a cidade. Anteriormente, o local que também abrange o Farol da Barra era conhecido como Ponta do Padrão ou Vila do Pereira. E foi justamente nesse local icônico que começou Salvador, como diz a música Uiar Carnaval, o coração do Brasil. E aqui a primeira informação que a gente tem que esclarecer. É muito comum ouvir que Salvador não é planejada. Bom, se a cidade é uma bagunça, hoje são outros 500. Mas você sabia que a primeira cidade planejada do Brasil foi a capital da Bahia? Pois saiba, viu? Pois é, minha gente. Em 475 anos, são muitas histórias. Da fundação ao maior carnaval do mundo ou as glórias dos clubes de futebol e dos atletas olímpicos. E os detalhes desta história você confere no aratuon.com.br. O que é que você está fazendo? É. Obrigada. Obrigado.